A primavera chegou hoje, precisamente às 10 para 5 da manhã, mas as temperaturas ainda são de inverno aqui em São Paulo, por causa de uma frente fria que atua sobre o estado. Mas como será que fica amanhã o tempo, hein? A Fernanda Azevedo nos conta e traz também um panorama da nova estação. É isso mesmo, daqui a pouco você vai ficar por dentro da estação. Vamos primeiro falar da situação do Brasil e já mostro que a nebulosidade aumenta sobre todos os estados nesta terça-feira. São previstas pancadas nas áreas em verde, especialmente nas faixas mais escuras do leste do Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, também no litoral da Bahia e de Santa Catarina a São Paulo. Na semana passada, a gente mostrou temperaturas super altas pelo país, agora um pouco mais amenas. Em Belo Horizonte, faz de 16 a 28 graus, o dia será encoberto em Vitória com máxima de 26, faz sol em Porto Alegre, os termômetros variam de apenas 9 a 24 graus. Só não tem refresco para Palmas, que segue com máxima de 40 graus. No estado de São Paulo, o tempo continua mais fechado. O vento frio e úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre a faixa leste, onde fica a Grande São Paulo. E amanhã, chove fraco a qualquer momento. Em Sorocaba, faz de 20 a 24 graus. Nas outras áreas, o sol aparece por mais tempo, faz calor à tarde e ocorrem pancadas no fim do dia. Em Franca, faz de 16 a 30 graus. E não vai esquentar muito nos próximos dias aqui na capital. Amanhã, teremos sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas a qualquer hora. Em uma de 13, máxima de 23. Dia aparecido na quarta, com a máxima indo só até os 20 graus. Na quinta, o dia será mais chuvoso com máxima de 21. Tampão. Tchau. Obrigado.